Olá, esse é mais um RH Academy Cast, eu sou o Alessandro, e hoje tenho o prazer de conversar com a Graziella Ribeiro, ela que é psicóloga, ela é mestra em psicologia, atua pesquisando organizações, avaliação psicológica e intervenções psicossociais, ela é especializando também em avaliação psicológica pela Atitudes Educação e também é especialista em gestão estratégica de pessoas, trabalha há mais de 10 anos na área organizacional e também há um bom tempo, né, com educação superior, na graduação, minha colega na Atitudes Educação, então, Grazie, prazer ter você aqui, muito obrigado pelo tempo para essa conversa, seja bem-vinda. Boa tarde, Alessandro, eu que agradeço o convite, né, espero contribuir aí com as dúvidas, trazer algumas informações a respeito aí, né, da temática que foi selecionada, que a gente já vai dar início. Legal, legal, obrigado, Grazie. Bom, Grazie, a principal pergunta que o pessoal me faz aqui, já é com essa que eu gostaria de iniciar a nossa conversa, é, eu fiz pós-graduação em psicologia organizacional, eu posso aplicar testes psicológicos? Vamos, vamos destrinchar essa pergunta nos vários aspectos que tem, que eu sei que não é uma resposta simples. Não, olha só, então, né, primeiro eu acho que é importante entender, né, o que são testes psicológicos, né, os testes psicológicos, eles são ferramentas utilizadas para realizar a avaliação de aspectos, né, psicológicos em diferentes contextos, né, então, eles são utilizados aí, se a gente for pensar em inúmeros contextos, com a finalidade de avaliar algumas questões, algumas características, trazendo algumas, assim, como exemplo, atenção, raciocínio lógico, personalidade, enfim, né, e os testes psicológicos, eles são ferramentas hoje, né, privativas, de uso privativos do psicólogo, então, do profissional da área da psicologia. Então, as profissões, elas têm prerrogativas, assim, digamos que, assim como o contador, né, ele assina lá algumas prerrogativas, o advogado tem as prerrogativas que são referentes à sua profissão, dentro da psicologia, o psicólogo, ele tem, então, esse uso, né, dos testes psicológicos como sendo aí de uso exclusivo deste profissional. Então, quem que pode, né, por exemplo, fazer o uso de um teste psicológico, né, quem é graduado, então, em psicologia e está ativo junto ao seu conselho regional de psicologia, que é o CRP, que é esse conselho que faz essa fiscalização, né, da atuação profissional. Então, para fazer o uso de testes psicológicos, né, que são aí ferramentas que depois a gente pode falar também, usados num contexto que a gente chama de avaliação psicológica, que ele é mais amplo do que o uso do teste psicológico, ele é, né, Alessandro, uma prática privativa do psicólogo, formada em psicologia, que tem aí registro no conselho, né, que tem um CRP ativo, que a gente chama, né, que é aquele número que a gente vai olhar, que, por exemplo, o meu é CRP 19681. Então, esse número, ele, todos podem consultar, ele é de domínio público, ao entrar lá no site do conselho, do CRP, você consegue verificar se aquele profissional, digamos assim, ele está apto, né, ele está ativo junto ao seu conselho, e, portanto, pode estar fazendo uso, né, dessa ferramenta, no caso, que é o teste psicológico. Então, daria para dizer que a resposta para essa pergunta inicial é, assim, posso aplicar, mas depende, né, posso aplicar testes psicológicos desde que eu tenha graduação, ou seja, sou formado em psicologia, né, concluí o curso, mas não basta só concluir, tenho que ter o CRP ativo lá, né, no conselho regional, e, a partir disso, eu seja, estou, em teoria, né, apto a utilizar essas ferramentas, testes psicológicos, né, esse seria o caminho, então, para aquelas pessoas que, por qualquer razão, vão fazer uma pós-graduação, especialização em psicologia organizacional, que não são psicólogos, mas acham que vão conseguir aplicar testes psicológicos. Entendi, certo? Isso, entendeu? Certo, né, e aí, né, então, ah, como eu sei, né, o que é um teste psicológico e o que não é, né, o que é de uso privativo do psicólogo, ou o que é uma ferramenta de avaliação, né, que existem ferramentas de avaliação que são utilizadas, muitas vezes, em alguns contextos, para avaliar algumas características, ou são ferramentas, por exemplo, que você vai encontrar em artigos científicos, que são de uso público, por exemplo, né, que não tem uma restrição, como que eu sei, né, que aí, então, ah, então, se o teste psicológico, ele é de uso restrito do psicólogo, graduado, né, que tem aí um CRP, como que eu sei? Então, a gente tem, hoje, no Brasil, o SATEPS, então, que é um sistema de avaliação de testes psicológicos, então, ele é um sistema que é responsável por fazer, então, essa avaliação dos testes com relação à sua qualidade, a sua validade, né, fidedignidade, o que isso significa, né, que, então, esses testes, eles passam por uma série de pesquisa científica, enfim, até que eles sejam considerados válidos, né, que eu consiga dizer que, de fato, aquele teste, ele avalia aquilo que ele se propõe a avaliar, por exemplo, se for atenção, raciocínio lógico, personalidade, enfim, e lá no SATEPS, então, que é esse sistema de avaliação aí dos testes psicológicos, vai estar disponível uma relação, então, qualquer pessoa, ele é de acesso público, você pode acessar lá e verificar, né, quais são os testes, ele vai ter lá, então, uma aba onde vai dizer que aqueles testes, eles são de uso privativo do psicólogo, então, né, aqueles testes só podem ser utilizados por psicólogos graduados com CRP ativo, e existem outros instrumentos que a gente vai chamar dentro da avaliação psicológica, né, que é essa prática privativa do psicólogo, como são instrumentos complementares, né, que são de uso não privativo, então, quando tiver lá indicação, testes de uso não privativo, significa que outros profissionais, então, esse profissional, né, que tu mencionou ali no começo, que, de repente, tem uma graduação numa outra área, e tem uma especialização, uma pós-graduação em psicologia organizacional do trabalho, quer se usar de testes, enfim, ferramentas, ele pode ir lá no CETEPs e olhar, e ver quais que são os testes de uso não privativo, né, que estão disponíveis para que possam ser utilizados, o que que ele avalia, enfim, lá tem essas informações. Ah, legal, então, daria para dizer que a gente tem, vamos chamar assim, duas ferramentas diferentes, né, uma ferramenta que só um profissional, nesse caso, formado em psicologia, CRP ativo e tudo mais, só esse profissional pode pegar essa ferramenta e usar essa ferramenta, e tem outra ferramenta que ela é para um público mais amplo, ou seja, não é exclusivo a do psicólogo, então, são ferramentas diferentes, que aí, você falou uma palavrinha muito interessante, palavrinha mágica, que eu acho que é, que é o contexto, né, que eu posso usar, então, às vezes, eu brinco, assim, né, que a gente pode chamar, nas aulas, principalmente, né, nos cursos, consultorias, mas que a gente pode chamar uma maçã de laranja, a gente pode, né, isso não significa que ela vá ser, né, eu posso dar o nome para as coisas que eu quiser, então, isso é interessante da gente comentar aqui e deixar claro, né, porque realmente pode até ser uma dúvida para vários profissionais que têm essa expectativa de usar essas ferramentas, e pode ser uma dúvida, inclusive, de profissionais da psicologia que talvez nem saibam que existem essas ferramentas complementares, para daí, vamos chamar assim, melhorar a própria qualidade da sua avaliação psicológica, que a avaliação é algo maior, né, os testes são ferramentas para fazer a avaliação, é isso? Exato, exato, exatamente. Legal. Isso é uma confusão bem comum, assim, agora voltando mais para, mesmo dentro da área da psicologia, né, quando a gente fala em avaliação psicológica, é comum que as pessoas associem, inclusive profissionais, ao uso de testes psicológicos, né, é importante, então, a gente entender que a avaliação psicológica, ela vai compor um, digamos assim, algo mais amplo, como você falou, né, então, os testes, eles são ferramentas para realização, que vão ser utilizados nesse processo de avaliação psicológica, né, então, que eu posso incluir, por exemplo, uma entrevista, observação, fontes de dados complementares, como eu falei, então, ferramentas que não necessariamente são aí testes psicológicos, né, Então, são o que a gente vai chamar dentro da avaliação psicológica, por exemplo, de fontes fundamentais e fontes complementares. Ah, legal, isso é importante. Isso, então, na avaliação psicológica, para que eu diga que eu tenho, então, uma avaliação psicológica, eu tenho aí as fontes fundamentais, que elas vão ser, então, por exemplo, os testes psicológicos, psicométricos, projetivos, enfim. Várias categorias, né? Várias categorias, né, dentro, então, que tem, e tem também fontes fundamentais, a entrevista psicológica e a observação do comportamento. E a gente pode utilizar também, além disso, as fontes complementares, que são essas técnicas, instrumentos, que não são psicológicos, né, mas uma coisa que é importante, né, Nessandro, assim, mas que tem um respaldo, né, na literatura, tem uma, tem um embasamento, né, para a utilização, não é machismo. Não é o Lessandro que fez cinco perguntinhas lá e está usando. Exato, é. Tu vai ter que ver, até para ter essa fidedignidade de ter a resposta para a tua pergunta, né, porque quando eu faço um processo de avaliação psicológica, eu pressuponho que eu quero responder a uma pergunta, né, eu quero ter um resultado com relação àquilo. Então, por isso que é importante a gente saber qual é a fonte de informação que a gente está usando para chegar a esse resultado, né, então, fontes fundamentais, para que eu diga que eu fiz uma avaliação psicológica, eu preciso ter usado ou testes psicológicos, né, psicométricos, projetivos, entrevista psicológica e observação de comportamento. Então, além disso, tem que ter. No mínimo, uma dessas três. Ah, no mínimo, uma dessas três. Pontes fundamentais. Ou seja, assim, obrigatoriamente, uma das três tem que ter. Tem que ter. Então, eu não posso dizer que eu fiz um laudo psicológico e que eu realizei uma avaliação psicológica se eu não tenho, né, no mínimo, uma aplicação de um teste, uma entrevista, mas não necessariamente eu preciso ter aplicado um teste. Então, isso é interessante, né. Então, eu posso fazer uma avaliação psicológica realizando uma entrevista, por exemplo, observando o comportamento dessa pessoa e usando uma fonte complementar. O que são fontes complementares? Então, documentos que não são testes psicológicos, então, uma ferramenta, como eu falei, que tem um respaldo na literatura, protocolos, relatórios, por exemplo, se eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, onde tem outros profissionais. Então, para utilizar, eu posso utilizar relatórios, por exemplo, vamos pensar num ambiente onde eu trabalho dentro de um contexto, digamos, hospitalar, onde eu trabalho junto com um enfermeiro, médico, nutricionista, social, nutricionista, enfim. Eu posso utilizar as informações desses outros profissionais como fonte complementar, né, para fazer a minha avaliação psicológica, lá no contexto de saúde, onde muitas vezes também a gente trabalha, né, em assistência social, por exemplo, que é comum, às vezes, o psicólogo trabalhar em equipes multi e interdisciplinar, né. Então, também pode se valer aí de relatórios, enfim, como fonte complementar. Legal. Mas, para ser uma avaliação psicológica, eu tenho que ter uma entrevista, eu tenho que ter observação e posso utilizar os testes psicológicos, mas não necessariamente. Eu posso fazer uma avaliação psicológica sem necessariamente usar um teste psicológico, né. Então, para ver se eu entendi, assim, então, para eu fazer uma avaliação psicológica, o Alessandro, quero fazer, né, obrigatoriamente eu tenho que ter ou um teste, ou uma entrevista, ou observação. É, ou, né, se eu tiver teste e entrevista, melhor, em teoria, né, porque são, é mais fontes fundamentais, eu tenho mais recursos para descrever o meu audo, descrever o resultado. Beleza, essas ferramentazinhas aí, testes psicológicos em especial, uso só do psicólogo formado em psicologia, com graduação, aliás, com CRP e tudo mais, jóia. Fontes complementares, você, você mencionou o termo fontes, assim, fundamentadas na literatura, né, só para limpar esse termo, né, não é a literatura que eu acho lá o Harry Potter que fez três perguntas, né. Não, não, é, pesquisa científica, né, então, assim, um artigo científico, né, uma teoria, né, então, tem um embasamento. Uma escala de pesquisa científica, porque se ela está publicada, ela foi validada, né, quando ela é validada, ela é validada por, provavelmente, pessoas que fazem, enfim, validação dupla, especialistas e tudo mais, tem uma análise estatística por trás, então, não é, não é, de novo, né, eu acho que isso é importante da gente deixar para que não é o Alessandro que bolou dez perguntas na cabeça dele e vai usar como fonte complementar, né, porque isso, eu faço essa, fiz questão de frisar isso, Grazi, contar agora uma experiência aí, mas várias perguntas que eu recebo, assim, principalmente, aí, como eu trabalho muito com empresas e organizações, o pessoal tem uma curiosidade gigante em fazer pesquisas de clima, e o pessoal acha que, assim, é escrever as perguntinhas lá da cabeça, aplicar e dizer, o clima está legal porque as respostas foram boas, né, na verdade, também não é bem simples assim, não é tão simples assim, então, é só para a gente aprofundar isso aí. Isso, e a gente pode dizer que a pesquisa de clima, de certa forma, ela é uma avaliação psicológica, porque tu vai avaliar alguns aspectos, muitas vezes, né, relacionados a isso, e por isso, e claro, tu não vai fazer uma construção, né, trazendo o teu exemplo assim, qualquer pergunta, né, eu preciso fazer perguntas que, de fato, vão me dar um fidedigno uma resposta, enfim, tem que pensar isso, né, não é pegar um questionário que já foi aplicado e simplesmente replicar. Tem, tem muito questionário na internet também, assim, de perguntas abertas, algumas perguntas, assim, não que a pessoa, posso estar enganada, tá, você pode me corrigir, não que a pessoa não possa propor perguntas ou criar perguntas. Só que ela não pode usar só essas perguntas criadas da cabeça dela para determinar ou para diagnosticar um nível de clima, por exemplo, né, então, o interessante seria ter uma ferramenta validada, né, que eu tenho, é como se eu fosse, sei lá, construir uma casa, né, eu tenho uma viga lá, meio fraquinha, ou uma fundação que vai proporcionar que minha casa fique segura, né. A pesquisa de clima, nesse caso aqui, com as perguntas que vêm na minha cabeça, é aquela viga fraquinha, né, a pesquisa fundamentada, científica, literatura e tudo mais, é aquela boa pesquisa, bem fundamentada. Exato, inclusive, né, como tu falou, existe lá no satépice de uso não privativo escalas, inclusive, que avaliam o clima, né, agora você falou, enfim, tem entre várias outras, outras, assim, mas isso é importante, né, quando a gente vai fazer, independente, né, do, claro que aqui o foco a gente está falando da avaliação psicológica, que é uma prática privativa aí do psicólogo, mas quando a gente vai utilizar uma ferramenta, um instrumento, é importante a gente saber no que ela está fundamentada, como que ela foi construída, se ela está validada, se ela não está, porque isso vai nos ajudar na realização do nosso trabalho, né, para que a gente consiga, de fato, fazer um trabalho que tenha uma qualidade e que nos traga uma resposta fidedigna, né, que represente aquilo que a gente está querendo avaliar, aquilo que a gente está querendo medir, né, senão a gente vai estar, uma coisa que a gente diz, vai estar medindo qualquer outra coisa que não seja clima, qualquer outra coisa que não seja atenção, né, então isso é comum, infelizmente. É, e uma coisa que você me falou, falou aí, que me chamou bastante atenção também foi, assim, qual que é o objetivo, ou qual que é a pergunta que a gente quer responder, né, que é a partir dela que, em teoria, a gente vai ser capaz de selecionar as melhores ferramentas que nos dão a resposta para aquela pergunta, né, legal. Uma outra, agora uma outra pergunta nessa linha. Na tua experiência, que você já viu, quais são os cuidados que é importante ter nesse campo, assim, pô, vou fazer uma avaliação ou uma testagem, seja para profissionais da psicologia ou não, né, para pesquisadores que, por qualquer razão, querem investigar o comportamento das pessoas nas empresas, como é o caso da pesquisa de clima, né, que tipo de cuidado que a gente consegue listar para que esse pessoal fique atento? Tá, então eu vou começar, né, pela psicologia, eu acho que primeiro a gente tem todo aí um cuidado ético, né, então os resultados, né, os resultados que a gente tem a partir de uma avaliação psicológica, né, a gente tem todo um resguardo, né, um cuidado ético que a gente precisa ter com relação aos documentos que são gerados a partir disso, né, nós somos, enquanto profissionais, responsáveis pela guarda desses documentos, né, pela não exposição das pessoas que passam por um processo de avaliação, todo processo de avaliação psicológica, quando alguém passa por um processo de avaliação, então vamos dizer que eu faço uma avaliação psicológica com o Alessandro, é direito dele ter um resultado e um retorno sobre essa avaliação a que ele está sendo submetido, então isso é uma questão bem importante, está previsto, né, no nosso, nas resoluções, né, da nossa profissão, então, mas os cuidados são com relação a, primeiro, as questões éticas, de fato, assim, né, o porquê que eu estou expondo aquela pessoa, aquela avaliação, a escolha das ferramentas, então, basear a escolha das ferramentas, dos instrumentos que eu vou utilizar, sempre levando em consideração a qualidade, né, então, olhar, né, o SATEPs e ver quais são os testes psicológicos que estão válidos, que são, que estão, né, indicados para utilização, acho que isso é um, é bem importante, né, e aí, em outras práticas de avaliação, quando você não é psicólogo, e muitas vezes você vai se utilizar de ferramentas, né, não para uma avaliação psicológica, já que a avaliação psicológica, ela é privativa para o psicólogo, mas uma pesquisa de clima, um processo de recrutamento e seleção, avaliação de perfil, vamos dizer assim, que muitas vezes eu posso ser um profissional de uma outra área, que vou estar atuando com isso, eu acho que algumas questões, elas valem da mesma forma, né, então, assim, a estruturação, a construção desse instrumento, né, então, assim, saber como que eu vou, da onde que vem essas perguntas, como você falou, da onde que vem essa ferramenta, então, a escolha da ferramenta, uma outra questão que a gente sempre fala muito, assim, na psicologia, e eu acho que isso vale para todas as áreas, não se utilizar de ferramentas as quais você não conhece, não tem domínio, não tem conhecimento, né, então, ah, não vou utilizar uma ferramenta que eu não sei aplicar, que eu não sei corrigir, interpretar, né, então, assim, a gente vai fazer o uso daquilo que a gente tem conhecimento para utilizar, né, então, assim, ah, tem uma ferramenta que é super legal, um teste psicológico, que ele é, bah, bem bacana, mas eu não tenho conhecimento técnico, né, não sei como aplica direito, não sei como levanta os dados direito, eu não sei como faz o processo de interpretação, então, ou eu vou buscar informações, então, para me qualificar para fazer o uso dessa ferramenta, ou é melhor que eu use uma ferramenta que eu já domino, que eu conheço, que eu tenho conhecimento, que eu tenho propriedade para fazer a avaliação, né, então, o que a gente costuma dizer que o mais importante, independente da avaliação psicológica ou de outra atividade que a gente esteja realizando, não é a ferramenta, né, a gente até fala na psicologia, na validade do psicólogo, né, então, o teste pode ser válido, mas se o psicólogo não é válido, não adianta, né. É o baita termo esse. É a validade do psicólogo, né, no sentido de, assim, de qualquer área, né, o profissional tem que ser válido, né, independente da ferramenta que você vai usar, da técnica, enfim, o que importa, de fato, porque elas são ferramentas, são fontes de informação. Se eu não sei avaliar o que vem, né, de informação... Isso que tu fala é muito verdade, Graça, que eu fiquei pensando aqui, quando você falou, né, da validade entre asfas do psicólogo, eu pensei, pô, se eu tô vencido, né, porque eu vi na faculdade e nunca trabalhei com isso, e se a gente for ver, né, pelos critérios que a gente falou no início, pô, tem o CRP ativo lá, eu posso aplicar, beleza, né, mas e aí, sabe, sei usar, sei aplicar, sei... Porque outra coisa, até, que é interessante agora, você pode também me corrigir, é que essas ferramentas aí, sejam as exclusivas do psicólogo, sejam as de uso aberto para outros profissionais, elas precisam ser aplicadas em um determinado, em determinadas condições, né, a mesma coisa se tentar fazer um bolo que demora 40 minutos e eu tirar ele com 20, não vai dar certo, né, porque são ferramentas científicas, então tem toda uma metodologia por trás para garantir a validade, e aí quando você fala, né, da validade do psicólogo, tem isso, porque às vezes a gente, enfim, não trabalha, ah, surgiu a necessidade, não, não vou falar com a Graça que estuda isso, pesquisa isso, é especializada nisso, né, vou eu mesmo, porque daí a gente começa, pode cometer, na verdade, um erro bem maior, né, o que você acha disso? Exato, né, interessante isso que tu fala, é bem importante, né, porque dentro, voltando, assim, então lá para os testes psicológicos, as ferramentas, a gente vai ver que elas sempre vão ter orientações de utilização, né, então os testes, eles vão ter os manuais, por exemplo, onde vão dizer se aquela aplicação é individual, se aquela aplicação é coletiva, se ela tem um tempo determinado, se ela não tem um tempo determinado, se ele pode ser realizado em um encontro, ou dois, ou três, ou mais, eu não posso decidir como eu vou aplicar, né, eu preciso seguir todo um passo a passo, porque ele foi validado seguindo o passo a passo, então, se eu resolver, ah, não, não vou aplicar isso aqui, vou aplicar só isso aqui e tal, não, né, então eu vou ter outro resultado, não posso dizer que o meu resultado, não posso basear a minha interpretação naquele resultado, né. E o que eu sempre digo, não tem problema a gente não saber, né, né, Sando, porque não tem como, hoje, assim, existem muitas informações, assim, e às vezes a gente não tem como se atualizar em todas as áreas, mas quando você se propõe a trabalhar com algo, então, ah, eu sou alguém que me graduei em psicologia, né, tenho meu CRP e gostaria de trabalhar com avaliação psicológica, então, precisa buscar informações, né, buscar a lei sobre isso, buscar ver lá no satélite, buscar, como você falou, talvez uma supervisão, uma orientação com o profissional que já tem conhecimento nessa área, que pode te ajudar a construir, inclusive, o que a gente chama aí de bateria de testes, testes, ah, pra que eu vou avaliar, como que eu construo um laudo, né, então, eu acho que isso é bem importante, assim, pra não, não, não ter problemas, primeiro, de não conseguir realizar um bom trabalho, e muitas vezes também ter até, inclusive, questões éticas, né, que você pode aí sofrer sanções éticas por não estar seguindo aí o que é a de orientação, né, da profissão. É, lembrando, lembrando agora, não sei se a gente comentou, assim, até acredito que não, mas muitas das referências que você falou, a gente vai colocar o link aqui na descrição, o pessoal acessar, né, pra, enfim, ter a fonte, né, pra ir de fato lá e ser capaz de verificar que o que a gente tá falando aqui não tá divergente da fonte. Exato. Bom, pessoal, pra você que tá me assistindo, nos assistindo ou nos ouvindo, a gente teve uma queda de luz aqui, então, provavelmente por isso que teve esse corte abrupto aí no seu áudio ou no seu vídeo, mas a gente vai continuar a nossa conversa aqui, tá. A pergunta pra Grazi é, que sugestões, Grazi, você pode dar ou apontar aí pra quem trabalha na área organizacional, pra quem trabalha em empresas, lá no setor de gestão de recursos humanos, ou no agente de gestão, ou na gestão de pessoas, que, por qualquer razão, essas pessoas possam ter alguma dúvida, o que que elas fazem, né, pra aplicar, ou como que elas utilizam esses instrumentos, sejam instrumentos exclusivos de uso do psicólogo ou não, pra avaliar, né, questões psicológicas no contexto organizacional. Normalmente aí, do que eu sei, recrutamento de seleção, promoção interna, eventualmente até avaliação psicossocial pra trabalhos de risco, né, promoção pra cargos de gestão, o que que você conseguiria nos ajudar nisso? É, são essas, assim, tem algumas também, por exemplo, relacionadas a essa questão de qualidade de vida no trabalho, saúde mental do trabalhador, também, né, que podem ser aí frentes que podem estar sendo realizadas avaliações, né, com ferramentas, enfim, testes. Eu acho que, primeiro, aquilo que a gente começou falando, e também sobre o uso, né, de ferramentas e testes, e um dos aspectos que a gente comentou anteriormente já, que entender que qualquer coisa que a gente for utilizar, ferramenta, né, teste psicológico, técnica, enfim, elas são questões complementares à nossa atuação, né, para que a gente tenha aí uma atuação, vamos dizer assim, que consiga responder às demandas, que podem surgir aí, que seria o objetivo aí de uma avaliação psicológica, ou quando a gente tem aí a necessidade de desenvolver alguma atividade dentro da organização, é muito importante a gente conhecer, eu digo, ter uma visão sistêmica sobre o local onde a gente está atuando, né. E eu trago, assim, um exemplo, né, que é da minha vivência mais do contexto, assim, como estudantes, supervisionando estudantes que hoje fazem estágio, né, em diferentes organizações, hoje eu tenho aí quase 40 estudantes que eu supervisiono, então, diretamente, acabo tendo contato com 40 organizações, né. E muitas vezes o que eu percebo é uma preocupação muito grande, tipo, com relação a, ah, que perguntas que eu faço numa entrevista, né, como que eu escrevo, né, que teste eu aplico, e aí ontem mesmo, assim, numa supervisão, uma aluna trazia isso, né, pro, eu fui fazendo, imagina, né, começando o estágio, e ela, ah, como que eu, né, eu fiquei em dúvida que perguntas que eu fazia, né, então eu acho que eu vou construir umas questões, e aí eu disse pra ela, olha, legal, é sempre importante tu ter um roteiro, né, ter um roteiro de entrevista que tu vai seguir, etc. Mas como que você qualifica o teu trabalho? Conhecendo o contexto, né, eu acho que quanto mais tu conhecer o contexto, e aí entra, qual é a empresa que você está inserido, a cultura dessa organização, quais são os valores, né, o segmento de negócio, né, qual que é o perfil, né, esperar dos profissionais, né, então conhecer qual que é o planejamento, né, então que tipo de profissional essa organização precisa, né, está buscando, qual que é o perfil técnico, qual que é o perfil comportamental, e aí eu falava o quanto é importante você conhecer, por exemplo, já pensando a avaliação, né, psicológica num contexto de recrutamento e seleção. Muitas vezes mais importante do que o teste que você vai utilizar, ou que a ferramenta que você vai usar, é você ter uma compreensão clara e qual o perfil que você está buscando, você ter conversado com o gestor daquela vaga, por exemplo, você ter feito uma observação do local onde aquela pessoa vai atuar, então eu penso que é, assim, Alessandra, eu digo que a área organizacional e do trabalho, ela é uma área, né, bastante complexa, que exige que nós tenhamos conhecimentos diversos, né, então, assim, sou formado na área da psicologia, mas eu tenho que conversar com outras áreas. Conhecimentos, às vezes, além do que a gente vê, pra quem é formado em psicologia, além do que vê, né, muito além, muito diferente. Muito além, muito além, né. E aí, assim, a sensação pode ser que essa pessoa, ela tenha, ou ela faça a pergunta certa, mas ela tenha a resposta errada, ou vice-versa, né, quando foca só no instrumento, né, só na ferramenta, tipo, que ferramenta eu faço, né, então, quando a gente entende isso que você falou, a identificação dessa ferramenta fica muito mais natural, né, porque se eu parto da ferramenta pro contexto, vai dar errado, se eu venho do contexto pra ferramenta, é a melhor caminho, né. É, é aquela, né, é a mesma coisa quando tu vai fazer a pesquisa, né, quem diz o método é o teu problema, e não é, né, tu define o método, depois tu diz qual o problema tu vai responder, né. E eu acho que é a mesma coisa, tu precisa ter muito claro qual é o objetivo, né, o que que tu espera, né, então, tipo, ah, vou fazer uma pesquisa de clima, que é um exemplo que tu trouxe anteriormente, tá, mas o que que eu quero? Quero só fazer a pesquisa de clima, porque eu acho que é bacana, tipo, fazer a pesquisa de clima, que é legal, porque eu acho que é legal fazer, tem que ter um porquê, né, eu tenho que ter um objetivo, então, ter bem claro, se eu não tenho isso claro, né, e eu acho que é isso, assim, né, a gente buscar informação, buscar conhecimento, entender que é uma área inter e multidisciplinar, e que a gente não trabalha sozinho, né, independente da nossa formação base, psicólogo, administrador, gestão de recursos humanos, né, eu acho que é uma área que requer aí, que a gente possa circular entre diferentes áreas, conhecimentos, enfim, e aí a gente vai qualificando o trabalho, né. Legal, legal, Grazi, acho que a gente esgotou o tema aqui, muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado pela ajuda e pelos apontamentos que você fez, assim, adorei a conversa, muita propriedade, muito tranquilo de falar, explicar, sabe, adorei mesmo. Pra você que nos ouviu, nos acompanhou até agora, a gente vai deixar os links aqui embaixo, né, dessas referências que a Grazi sugeriu também, e também vou deixar aqui o LinkedIn da Grazi, caso você queira acompanhar ela lá na rede social, interagir com a Grazi, ela tem certeza que vai ser legal. Grazi, obrigado mais uma vez, tá, foi um prazer, adorei, e espero que o pessoal que nos assista aí também tenha gostado. Ok, eu que agradeço, Alessandro, fico à disposição, e com certeza, né, se de repente, ah, escutou alguma questão lá, e acho que gostaria de conversar, trocar uma ideia, me chama lá, a gente vai conversar, e se eu puder ajudar, estou aí à disposição. Bem, abraço. Um abraço. Um abraço, valeu, valeu, Grazi. Pra você que está me acompanhando até aqui, nos acompanhou até aqui, por acaso não é inscrito, ou não conhece o RH Academy, se inscreve, porque eu não sei se você sabia, Grazi, inclusive, isso é um dado interessante, 90% das pessoas que consomem o conteúdo do RH Academy não são inscritas no canal do YouTube, né, e agora a gente está tanto no YouTube, quanto no Spotify, em outras redes sociais, isso é bem importante que você... Que legal, que legal. Interaja e, principalmente, compartilhe o conteúdo com quem você acha que pode ser beneficiado disso aqui. Beleza? Valeu, Grazi, obrigado mais uma vez, até o próximo conteúdo, até o próximo RH Academy Cast. Pessoal, muito obrigado, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho